Olha essa batucada O meu canto levanta poeira O samba é a minha madeira Essa arte de bamba me colou Cabeça feita, eu sou imperador O meu canto levanta poeira O samba é a minha bandeira Essa arte de bamba me colou Cabeça feita, eu sou imperador O despertar de um sonho livre de branca Se fez brilhar Quando ecoou o bravo herói fundido Pedro O imperador foi Do alto da colina que a luz Do som da liberdade despuntou Essa nação menina escutou Pulsar um coração No peito de São Paulo e Piranga Verso cultural Meus olhos se perderam no horizonte Esse quadro é o cenário que pintei pro carnaval Venham ver Toda cidade está em festa E a minha escola manifesta O orgulho de Piranga C Venham ver Toda cidade está em festa E a minha escola manifesta O orgulho do Ipiranga Ser um papo Papo de estrelas astrogeliais Cartão postal Cantarolado Inversidosa Arquiteturas tão monumentais Um patrimônio circular É tua história Portas abertas A imigração Abrigo aos filhos do sertão Fascinante É fazer das tuas glórias Toda a minha inspiração E no panal do orgulho teu Brilhar também Abençoado é o teu chão Meus parabéns O meu canto O meu canto levanta Poeira O samba é a minha bandeira Essa arte de pluma Me borou Cabeça feita Eu sou imperador O meu canto levanta Poeira O samba é a minha bandeira Essa arte de pluma Me borou Cabeça feita Eu sou imperador Na mesma feita Eu sou imperador Na mesma feita Eu sou imperador Bendito Samba Clube Muito obrigada meninos Alô Ander Moro Parabéns Muito obrigada Nosso maestro Alô Robson Batuta Muito me honra A todos Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Salve o samba Salve todos os compositores Em especial Os de São Paulo Olha essa batucã Alô 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 Achei!